No episódio anterior de Conflito, a Alana e a Isabel encontraram o primeiro homem safado e cumpriram sua missão de informar a todas que ele é uma cilada. Depois disso, as duas seguiram para mais uma tarefa. Conflito 29. As Caçadoras de Cilada, parte 3. Menina, gostasse do meu look, hein? Adorei. E o meu gostasse, hein? Gostei, parece o meu. Amiga, o meu radar localizou um homem safado. É ele mesmo, teu radar não falha. Esse é um dos piores machos safados do mundo. Eu tenho uma ideia para a gente acabar com ele. Chega lá e seduz ele. Finge que quer alguma coisa. Quando ele menos esperar, a gente finaliza. E aí, gatinha? E aí? Tudo bem? Tudo. E aí, pô, pra eu te dar um beijo? Calma, tá muito cedo. Vai, pô. Só um beijinho. Não, você é muito apressadinho. Ai. Muito bem, amiga, arrasou. Agora a gente vai dar a ele o que ele merece. Trabalho concluído. Agora a gente tem que se livrar desse corpo. Amiga, a gente não deveria ter matado ele, não. Relaxa, ninguém vai saber. Essa história merece um clipe, né, não? Com certeza. Corre, amiga. A gente vai ser presa. A gente vai ser presa. O que ele değil? É. Aqui emagre.